Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. E um detento do regime semi-aberto foi executado no centro da capital. Ele foi morto depois de se despedir da filha. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, oito dias após ser transferido para o regime semi-aberto, o presidiário Frank Maciel dos Santos, de 32 anos, foi assassinado no centro de Manaus na noite desta terça-feira. Ele foi alvejado por dois disparos minutos após encontrar a filha dele nas proximidades da Praça da Matriz. Os suspeitos fugiram e ainda não foram presos. O crime ocorreu por volta das 21 horas, próximo à esquina entre as ruas Tamandaré e São Luís. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, dois homens ainda não identificados começaram a conversar com a vítima. E depois fizeram os disparos, que atingiram o homem no abdômen. Após disparar, a dupla fugiu a pé. A filha da vítima ouviu os disparos e veio até o local do crime. De acordo com a polícia, a vítima não morava em um local fixo. Ele se hospedava em diversos hotéis do centro, onde costumava ficar alguns dias e logo depois se mudava. Frank, ele foi preso em 2011, acusado de cometer um homicídio. O homem foi julgado e passou a cumprir pena em regime fechado no complexo penitenciário Anísio Jobim, o compagem. Na segunda-feira, no dia 17, ele foi posto em regime semi-aberto. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um motorista de ônibus foi esfaqueado no Nova Esperança, Zona Oeste. Na Zona Leste, um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado. Veja no nosso resumo de notícias. E hoje de manhã, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima foi morta com um tiro na cabeça e trajava uma camisa vermelha e uma bermuda jeans. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Polícia Civil e vários órgãos estaduais de segurança pública estão fiscalizando ferros velhos da capital. O objetivo da ação é o funcionamento irregular e venda de peças de veículos roubados ou furtados. A ação deve ser feita em pelo menos 40 oficinas que atuam na venda de sucatas na capital. Segundo a polícia, cerca de 1.200 veículos são roubados todos os dias no estado. A maior parte vai para os desmanches e as peças são comercializadas em ferros velhos. Um motorista de ônibus de 58 anos foi esfaqueado durante um assalto no Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. De acordo com a vítima, os bandidos, três homens e uma mulher entraram no coletivo como se fossem passageiros, nas proximidades de um supermercado. Eles anunciaram o assalto, recolheram os pertences dos passageiros e a renda do ônibus. Eles pediram para o motorista parar e quando estavam saindo, um deles voltou e esfaqueou o braço do motorista. A vítima não corre risco de morte. O caso foi registrado no 12º DIP. A Associação dos Praças do Estado do Amazonas denunciou o estupro de uma APM dentro de um quartel. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, foi isso mesmo. O caso foi denunciado ontem pela Associação dos Praças da Polícia Militar, depois que uma soldada da APM, que não teve o nome divulgado, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Segundo a associação, a soldado acusa o major Marivaldo de Souza, França, o atual subcomandante do CPANorte, pelos crimes de violência doméstica e estupro, que teriam ocorrido no mês de março deste ano, nas dependências do comando da Força Tática na Cachoeirinha, na zona sul aqui da capital. Na ocasião, o major Marivaldo era o comandante da Força Tática. A soldado explica no boletim de ocorrência que manteve um relacionamento amoroso com o major por cerca de oito meses, mas rompeu o namoro ainda em outubro do ano passado. Na ocasião em que o major teria ficado com raiva, e em março deste ano a teria chamado para dentro da sala dele, no comando da Força Tática, onde teria cometido os crimes. Ela disse que durante o depoimento no boletim de ocorrência, que teria tentado se desvincular dele, mas ele a ameaçou e a teria agredido e, na sequência, tirado a roupa dela e a violentado sexualmente. A Associação dos Praças da PM disse que já levou o caso ao conhecimento do comando da Polícia Militar e também ao Ministério Público do Amazonas. Até o momento, a Polícia Militar não se manifestou sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. E agora vamos falar de saúde. A vacina contra a gripe e influenza já está disponível nas unidades básicas de saúde aqui em Manaus. A meta é imunizar mais de 400 mil pessoas aqui na capital. A vacina contra a influenza é trivalente e previne contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Fazem parte do grupo prioritário para tomar a dose trabalhadores da área da saúde, crianças de seis meses a cinco anos, idosos e agora também os professores de escolas públicas e privadas. Cerca de 500 mil doses da vacina contra a influenza já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde aqui de Manaus. A meta é que sejam imunizadas mais de 407 mil pessoas. Pelo menos 90% desse público deve receber a vacina. Esperamos superar a meta. Ano passado fizemos 100,7% da meta. O que nos dá uma proteção muito adequada com relação a essa doença. O prefeito foi hoje acompanhar de perto a vacinação. Manaus quase sempre tem batido os recordes nacionais de vacinação, seja qual for a vacina. Desta vez o público-alvo é de 405 mil pessoas mais ou menos. Nós vamos beirar as 370 mil no mínimo. A vacina está disponível em 182 unidades básicas de saúde em Manaus. A campanha vai até o dia 26 de maio. E a cheia dos rios já fez as prefeituras do interior suspenderem as aulas em algumas escolas. E aqui na capital, Rio Negro continua subindo. Hoje o nível do rio chegou a 28 metros e 10 centímetros. Ele vem subindo em média 3 centímetros por dia. Já em 2012, quando foi registrada a cheia histórica, o rio subia 6 centímetros por dia. As máximas de enchente ocorreram em meados de junho, ou seja, no mês de junho. 18% aproximadamente no mês de julho. E o restante, para se completar os 100%, no mês de maio. Como exemplo, a cota máxima de 2012 foi registrada em maio. Aqui na capital, mais de 3 mil famílias podem ser afetadas pela cheia do Rio Negro. Nove bairros podem ser atingidos. Além do Rio Negro, outros rios continuam subindo. É o caso do Madeira, Solimões, Juruá e Purus. Seis cidades já estão em situação de emergência. 10.530 famílias sofrem com as inundações. Há dois meses, a Defesa Civil do Amazonas tem dado assistência a essas pessoas. A primeira calha assistida pela Defesa Civil do Estado e a defesa de dois municípios foi a calha do Juruá, que há dois meses já houve o transbordamento do rio Juruá, onde seis municípios ficaram em situação de emergência. O primeiro município a ser atendido foi Guajarau, o segundo Ipichuna, e assim sucessivamente nós fizemos o atendimento aos municípios restantes. E além dessas dificuldades, em um desses municípios, Canutama, duas escolas tiveram que ter as aulas suspensas por conta da cheia. A partir do dia 2, agora já estão retornando e faremos um calendário especial. O que é um calendário especial? É um plano de estudo para recuperar esses dias que eles ficaram paralisados, para que não haja nenhuma perda da qualidade e nem da quantidade de conteúdos a serem oferecidos para todos eles. O período de cheia deve se estender até o fim de junho. Manaus deve decretar nos próximos dias emergência social por causa da situação dos venezuelanos que vieram viver aqui. Toda semana chegam novos indígenas que fogem da crise no país vizinho e dois deles morreram nos últimos dias. Embaixo do viaduto, perto da rodoviária, o acampamento cresceu. São muitas barracas, homens, mulheres e crianças morando na rua. A estimativa da prefeitura é de que 120 indígenas venezuelanos estejam morando aqui. A moradia improvisada incomoda quem passa. Para a paisagem, assim, é difícil, né? Devido ao que eles estão deixando aí, os lixos espalhados e tudo mais, né? Aí fica muito complicado, né? Além desse abrigo, um outro local no Educando, Zona Sul, é usado pelos venezuelanos. Dois dos moradores morreram nos últimos dias. Um homem vítima de infarto e uma criança com infecção generalizada. Ainda esta semana, a prefeitura de Manaus deve decretar situação de emergência social. A Procuradoria da República no Amazonas acompanha de perto. O Ministério Público Federal quer que tanto o governo estadual quanto o federal adotem políticas de imigração para receber os venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. Que haja essa política emergencial de abrigamento desses indígenas nessa situação de vulnerabilidade, que seja aberto não só, né? Para aqueles que estão ali embaixo do viaduto, mas às vezes para esses também que estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes em cortiços, 20 pessoas numa sala, assim, né? O Ministério Público Federal não descarta entrar na justiça contra os governos caso nada seja feito. O Brasil tem o dever constitucional de acolher os imigrantes, né? E não construir muros, né? Como os Estados Unidos vêm propondo, como alguns países da Europa fazem. Mês passado, o Jornal em Tempo mostrou como os indígenas vivem. Todos eles são da etnia Uaral e dizem que vieram para o Brasil na tentativa de fugir da crise na Venezuela. Começou em Manaus a Semana da Gastronomia. O evento é voltado ao empreendedorismo. A gastronomia amazônica é única e atrai diferentes gostos. Mas no ramo gastronômico não basta apenas saber cozinhar bem, é preciso empreender para fidelizar o cliente e assim garantir o sucesso no mercado. Este foi o tema da palestra de abertura na Semana de Gastronomia em uma faculdade particular na Zona Centro-Sul de Manaus. Fazer com que o cliente perceba a tua marca, perceba o teu nome, entenda o teu nome, conheça o teu nome. Mas o mais importante, que eu acho que muito empresário esqueceu, principalmente na área de gastronomia, o contato com o cliente. Sabe? Aquele de você chegar, você conversar com o cliente, você entender, saber a necessidade do cliente. Isso a gente precisa focar mais. O evento que encerra nesta sexta-feira tem uma extensa programação com oficinas que incluem os mais variados tipos de pratos. Nós teremos uma de mixologia com profissionais do Senac, vamos ter de patisserie, vamos ter sommeliers, vamos ter vários profissionais daqui que vão conseguir repassar para o aluno uma perspectiva bem bacana do perfil do gastrônomo. A Samy é finalista do curso de gastronomia e aposta nos sabores amazônicos para ganhar o mundo. A gastronomia regional, tipo, amazônica, a nossa, ela tem um leque de coisas maravilhosas, de sabores. Tipo, quem que não gosta de um bom tacacá, de um bom tucupi, de um tambaqui assado? Agora sem espinha, então. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho